Oi gente, meu nome é Juliana, sou diretora aqui do Estúdio 1 e hoje eu tô muito feliz que eu tô com a maravilhosa, talentosíssima aqui, Anny Aya Maravilhosa, veio dar uma workshop pra gente, maravilhosa Vou deixar ela falar um pouquinho com vocês Tô muito orgulhosa, muito feliz de estar recebendo essa mulher maravilhosa e talentosa aqui no nosso estúdio Tchau Tchau Oi, eu sou a Anny Aya, hoje eu tô no Estúdio 1 É um grande prazer pra mim poder trabalhar viajando, dando workshops, que é minha paixão Ensinando o que eu amo fazer e passando um pouquinho da minha paixão pra essas alunas que vêm Que vêm sempre com tanto carinho e torna um dia sempre tão especial, momentos tão maravilhosos Em cada lugar que eu vou, eu deixo um pedacinho e levo um pedacinho Pra mim é um prazer, um prazer estar aqui no Estúdio 1 Muito obrigada, viu? Um beijo imenso Convido vocês a virem conhecer nosso espaço, nossas salas, nossa estrutura E que o pole é pra todos e eu espero receber vocês aqui pra fazer uma aula com a gente E é isso E que o pole é pra todos e eu espero receber vocês aqui no Estúdio 1